Ok, aqui a gente vai ocupar Mais uma província pra gente aí E mais taxa de pesquisa Porque somos muitos pesquisadores Vamos colocar agora esse daqui, mais próximo dos céus Quando descarta a falsa imagem de humanidade E o Ambo é o espectro aterrador de uma era anterior As raças pensantes do mundo Intensidade do feitiço mais 50% Essa aqui eu achei muito bom o efeito Só que pelo texto que coloca Dá a entender que ele deveria ter essa intensidade aumentada Na forma dracônica, né Mas não fala nada, então não sei se é a intenção E vou colocar também as garras da noite O vento gélido sopra no campo de guerra E quem for por ele atingido Sofrerá uma pensadeira glacial de pânico e terror Você pode colocar aterramento Celestial General Eu vou pegar isso Para defender meus soldados Traverse o high ground Fight E seja recompensado Eu vou fazer um soldado Outro de todos os lados Estandardos de Nangal Virotes, flechas, canhões e pederneiras Que ostentam o silo da forja de Nangal Sempre fazem disparos precisos E resistem ao desgaste do uso constante Alcança mais 20% Paranidade designada Sorceria Por mim Ex-watch vai para o level 2 Aqui, Goku Não Bom, a gente sabe que se a gente for pra lá Graças a nossa visão do além do alcance do futuro Que a gente veio Que o som conservador vai ficar cercando a cidade pra sempre ali General do Celestial Acho que até melhor que a gente encontre ele em campo aberto Se a gente pegar ele em campo aberto aqui agora Vai ser uma batalha subterrânea Ou seja, não tem muito pra onde ele fugir E ele não tem muita unidade quitânica General Então eu vou arriscar Servante dos dragões Nessa, observador Nossa, muito project também A doença mais 20% pode ser pra você A doença mais 20% pode ser pra você A doença mais 20% pode ser pra você Eu vou comentar uma loucura Só pra tentar evitar Mas vamos pra cima assim que possível Eu vou aumentar a velocidade da galera aqui Com esse daqui Aí vocês todos vão pra cima Aqui vocês vão pra cima aqui também Nossa, eu não consigo bater nem no corredor noturno Pelo amor de Deus Tá lá o próprio Sai da minha frente, meu Tô ocupado, cara É RESTORE ODA MARCH IN ORDER WRAÇ STORE AND STEAL CELESTIAL FURY WITH JOIN CHRISER DRAGON UNDESTRO THE CELESTIAL FAPER GUIDED BY ANSESORS PUSSMAN O que é o Celestial? Obrigado! Pimba! Vou pegar o meu... Sentido por dragões! Para o Cate! General Celestial! Corta eles! Força em harmonia! Um arco em Gunathan! Aproveitamos os inimigos! Vamos embora! Qualquer coisa para o Cate! Aproveitamos os inimigos! Aproveitamos os inimigos! Aproveitamos os inimigos! Aproveitamos os inimigos! Esse é o meu! Aparade! Com um infinito Aproveitamos os dragoada! Aproveitamos os dragoada. Aproveitamos os branco com dor. O que é necessário? Eu confio no meu camponeida ali no fundo. O que é necessário? O que é necessário? Pega o flujão ali Está chegando na sua chapa, está chegando Ordem! Ordem e balanço! Presente de consciência! Sem hesitação! Atação em Gulendan! Estão e pedaço! Nos nossos ancestros! O rei! Atenção! Cavalier! Pensos em harmonia! Ainda não sei como eu vou matar o sumo ceifador, mas... Salvamos! Defendentes de Cathé! Atenção! Atenção em unidade! Primeiro entre muitos! Atenção em unidade! Atenção em unidade! Atenção em Cathé! Eu vou perdoar! Para os Dragões! Mais Dragões! Atenção! 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 Cavalier! Naturalmente! Atenção em unidade! Defendentes de Cathé! Atenção para o Emperor! Prestação em unidade! Atenção em unidade! Atenção em unidade! Atenção! Merda! Atenção em unidade! Vão força! Assine em unidade! Curtam a manhã! E venha em harmonia! Os Dragões estão! Voz dos Imperinos! wurden! Osつnos! Mais um, sempre! É o mesmo layout de mapa, assim eu digo, né? Isso obviamente muda os arredores, mas... O layout do mapa é sempre igual. É o túnel mais... padrão do mundo. Aqui é o mago, né? O mago pode matar. Eu sou um cifrador, eu queria deixar vivo mesmo. Ah, então... Se fosse só os anões que cavassem, beleza, né? Aí dá até pra entender o padrão do túnel. Mas tem tanta gente que cava... Você vai me contratar e me der os assets pra montar o mapa... Por dia vai uns 10 mapas aí, vai! É só me contratar... Ok... Você vai me atingir com os inimigos. Vou atacar de novo esse ratinho aí, olha. Celestial General! Com isso... Eu precisaria mais... Parece que um infame assassino chefe dos Lashashin Foi decisivamente derrotado. Sendo vítima de sua própria malignidade. Contou o sumo cifrador Snikt. Chances de sucesso das ações geram inimigo mais 4% na região local. E atributo espreitar. Pega ratos! Essas ratas anos subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada. Conquistou vitória sobre os Skavens várias vezes. E dança mais 5 ao lutar contra os Skavens. Audacioso a gente já viu... Humilidade em tudo... Pô, eu quero matar uma das minhas tropas aí, vou ter que atacar de novo. Vamos lá. Mas por que essa... Eita... Por que essa região tá tão verde velho? Corruption de Skaven não muda o ambiente assim velho. Ué? Coloque em toda a camada! Sofa de um! Tcharam e atacaram! Ah! Pega na caixa! E por que essa? Vora em ordem de retrasco! Vora! Vora som vindo! Vora som vindo! Vora som vindo! Por amnistos! Agradece os dragões! Mexa-nos como nós! Você vai começar! Estou em baixo! Cavalho! Isso ameaça os dragões! Clica em baixo! A CIDADE NO BRASIL 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 RODSAS Se ele vai morrer nesse turno É só passar É, Nakai surpreendentemente está vivo nessa campanha, só porque estamos jogando de Katai E para o exército, uma vitória piga, né? 2 arms! São o nome do Zeyang! 2 arms! O nome do Zeyang! Vamos procurar o desigualdade! Vamos procurar o desigualdade Vamos procurar o desejo Agora que ele pode recrutar a Croxy Goury, ninguém segura o homem Eu acredito que você não vai gastar meu tempo. Ainda não vai gastar meu tempo. Criador de cobras d'água. General Celestial. Arquiteto de empressa. Death, na minha mão. Soldados do Dragão. Marcha. Um dragão está em frente. Um veneno que mata um gigante no piscar de olhos. Venceu 6 mais batalhas. Grande experiência de personagem, mais 7%. Foco em atacar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança, mais 20% a atacar. Liderança mais 3 ao atacar no exército. Flamulo a Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê, ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha sejam protegidos por um escuro arcano. Possibiliza ataque de magia e resistência feitiço, mais 25%. Por exemplo, não é isso aqui, né gente? Os portões caídos. Nos tempos do caos, o maquinário Eldritch dos portais cósmicos dos ancestrais de dimensão tombaram no mundo, desencadeando uma tormenta ardente de estrelita que destruiu os polos e abriu as fendas para o além. Governador. Um executador. Agora a gente coloca aqui a máscara de Jade. Os dragões são habilidosos em se passar por humanos, mas Yuan Boa é o mais talentoso de todos. O disfarce dele não trai a mente humana que há por trás dos olhos firmes. Relação diplomática mais 25 com humanos e elfos nobres, efeito da hora de liderança mais 10 em forma humana, e dimensão da hora de liderança mais 100% na forma humana. Sorcery. por mim. Aqui coloca reservas mágicas pra você. Pega aí o camponês que você perdeu. Ah, na verdade pega esse aqui, né, já que temos a construção. Por que não? Vamos melhorando aí o exército. No que der. Por que não nos desculpa. Olhe o império. Lidera de homens. Eu vou ter um primeiro lugar. Deixe os homens dormir. Escolher. 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 O demoral. O general. Enfocere a vontade da ira do dragão. Desculpe onde pudermos. Aqui vamos colocar o pomar. Os vinhedos menores não passam de fazendas com um punhado de uvas que mal valem a tributação. Vinda gerada mais 100 e produção de vinho 24% em dia. Essa harmonia é um olho branco de lente, né velho? É tipo aquela galera que faz tatuagem no olho, sabe? Bom, já que o cara apanhou ali, eu vou melhorar aqui, né velho? Atenção! Instrumento de Tartaruga! Atenção! Minha privilégio? Posível, talvez. Primeiro entre os guerreiros. Aguenta ai, Miawing, não vai perder não, hein? Então... Kizlev com nós! Atenção! 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 Vou fazer amizade com o Marcos Porque como eu não sei como é que tá a situação da Lúcia Se eu chegar lá e ele tiver com uma cidade que eu preciso Eu vou ter que bater nele de qualquer jeito Ogros famintos, vamos lutar, óbvio Pô, mas baixa média não dá, né velho Toda hora é isso, bicho A gente já passou por isso antes Todo dia é isso, não pode nem trabalhar em pai, mas É difícil ser trabalhador honesto nesse mundo Mas na minha situação atual como pessoa do mundo real aqui Eu confesso que entre que ficar 4 meses desempregada E encarar o universo de Warhammer pra vender Moamba Acho que eu aceitaria essa opção Fácil, não precisa nem impedir muito Se apagar eu vou Nós somos a droga das pessoas escolhidas O caminho está resolvido O caminho está resolvido Reposicionando O caminho está resolvido 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 A DRAGON, O LSU, SANONH! A DRAGON! A DRAGON! O que é isso? Ficou bem na testa, eu vi hein. Soltou a testa do Ogro. Mas eu gosto dessas batalhas de caravana, acho elas muito legais. Uma posição maravilhosa! O que é isso? Astro-mãe do nada. Por que alguém é um astro-mãe do nada? Olhe... Após a sua percepção. Mas com um balde na cabeça, sempre! Como sempre! Estudar é um prazer Estou preparado Vamos naquele exército ali que ele está precisando de um suporte Vamos ver se tem nome para herói aqui Com certeza não vai ser o nome que vai fazer jus à cabeça de pau, mas... Vamos ver John Cena! Binch Lim Agora ele está Binch Lim A Azea oferece A Azea! A Azea! Bom, aqui você vai até... Aqui, pela água mesmo, que a gente ataca no próximo turno Disciplina harmônica IN Paciência, planejamento e prática são o caminho do IN Ao seguir com rigor tal doutrina Nosso avanço será igual o evento noturno Silencioso, gracioso e implacável Clos de ação do herói Menos 25% para todos os personagens E velocidade mais 12% Para a unidade de corvo de Onix O vento celestial O som de vidro se quebrando perturba a harmonia silenciosa do grande observatório O campanel jaz no chão, tonto e ferido Os atromantes ficam horrorizados pela intrusão Mas se apiedam quando o homem revela que foi carregado até lá Por um vento tempestuoso Claramente, a Zero escolheu Ah, então foi daqui que a gente ganhou Tá, vamos nesse daqui que eu falei agora Que a gente vai reduzir a amortenção das unidades, né? Atenção do nosso comandante Occupy a amortenção Celestial... Nós estamos em necessidade Imperial General Atenção Para a família Imperial Qualquer família Quantas cidades o Sneak tem ainda? 4 Bom, na minha frente tem 4 ruínas Um, dois, três, quatro Deve ser, né? Vamos pegar esse aqui primeiro Que vai fechar a província E depois vamos pra cima de Kulan ali Opa Ah, já esquei um escravo Opa Nós somos a verdadeira Bethesda Nós somos a verdadeira Bethesda Aparentemente eu não estou com mod que Faz você construir mais torres Então acho que eles mudaram Na verdade Eu acho que é uma maneira de ficar por aqui, minha filha Porque nós vamos ter que gastar mais aqui em cima Ou a Miao Ying vai morrer Em questão de turnos Pouquíssimos turnos, inclusive Jardins da contemplação Jardins da contemplação Jardins da contemplação O que tem que voltar E depois Bedeira O que é mais estranho O que é mais estranho Eu só falo francamente, longe da guerra. O Zatã tá vindo reto atacar o Wade ali em cima. Vai chegar um momento que Katai vai estar tão problemático igual ao Império lá. A gente sabe que o Império atualmente tá uma desgraça, mas Katai também, né? Quando chegar o Rimacaco, essa galera toda... Vai ser complicado, cara. Porque Katai e o bagulho deles era defender a muralha, né? Mas até você conseguir chegar pra defender a muralha, já passou 37 pessoas aqui. Nakai morreu. Caramba concluída, boa. Ganhamos a Lança da Legião de Grifos. Opa, esse aqui vai ficar perfeito pro exército do rapazinho lá. Presidente da Legião de Grifos, famoso por prestar serviço aos mercenários mundo afora. Bônus de vestido mais 20%. Bônus de vestido mais 15% pra unidades de cavalaria pro exército. Ai, como aqui eu já... A gente, peraí. Armadura do aço prateada. Essa ausente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Armadura mais 20. Bom, aí o Ambo. Master dos meteoros vence. E o Ambo foi o outro... Colônio! Colônia na parte. Explosita-se em casa. A claveでした. A colônia... Flagel da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Consumicatórios somos humanos várias vezes. Colônio de 05 vezes a lutar contra dos humanos. O Exército. Drogão! Olho do Império! Ação será rápida! Ação será rápida! Ação será rápida! Você vai se descer, Sr. Presidente! Ação será rápida! O General Celestial! O General Celestial! O vento e o fogo! Para morrer contra os dragões, para nossas famílias. Isso é para ser abraçado, não com medo. Para o Celestial e o Paul Cathay! Tem coedero noturno aqui, né? Tchau, o café! Puxo! Move as wind! Wind and fire! March in order as well! Esse é o meu! Marching as one! Weir thoughts in harmony! Shenyang sent us! Dugans, come on! Cut that down! E manda um vídeo que tem aí que você viu para eu dar uma olhada, vai demorar até achar uma pedra de rebanho no mapa aí. Marching as well! Executando ordens! Wind and fire! Entendido! Traz em harmony! Mind as one! Reposicionando! Azeite! Sim, ele já. Os combates podem que atrasem o fogo. Os campados podem que atrasem o fogo. Serão de ordem! Eles vão buscar que os escritores de dragões pra moda! Em coração isso! Eles é para usar o fogo de amuleto! Empresar o fogo de armadura. A vento e fogo! Tipo assim... Corro em harmony! Reposicionando! General Celestial! Pezão-feira-feira! Pelo e perdoa! 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 Reposicionando! A gente vai se virando! Guardados! Guardaram meu Ancestors! Cavalry! We have gained that mark! We must hold it! Presentes Spearmist! clean! Never hope for it! Defenders of守giveness! ...Fordens venezuelva... ...Long speed! ...Long processes, Peter! O Reino de Atenção Celestial General O nosso trabalho chegando nesse dia, isso aqui vai ficar bom o negócio O Reino de Atenção Celestial General O Reino de Atenção O Reino de Atenção Soldado e Liga O Reino de Atenção O Reino de Atenção Sim O Reino de Atenção Vamos, vamos, vamos 300, quase lá Agora o Funkeia Geral ali O Reino de Atenção Na verdade é importante também né, tirar o bônus de defesa do corpo à cor para a liderança do Skamen aqui ó Senão o Skamen vira um escolhido do caos Senão o Skamen vira um escolhido do caos ali Pezantes, Sperman Nós estamos lá Com a fé infinita A espada e a espada Reforma, soldados Nós não vamos estar por essa humilhação Pessoal impacto Primeiro entre muitos O que já estava há? Tem mais o que já está doendo A Cidade de Atenção A Cidade de Atenção A corrida A Cidade de Atenção A Cidade de Atenção Espão A Cidade de Atenção Valerá A Cidade de Atenção Sperman A Cidade de Atenção Long Spear Halt in harmony Move in formation Move as wind Pheasant Arters March in ordered ranks The Dragon's Ask Sun Young sends us Emperor expects Repositioning Heading The Dragon's Ask The Dragon's Ask Eu vou ajudar vocês a matar eles mais rapidamente. Assim que caia essa liderança deles de 15% aqui, dependendo do corpo do corpo de 15%, já dá uma força. Cada porcento é mais fácil de acertar. Nosso município! Nosso turno! O misterio espera! Vamo, vamo, vamo! Agora eu vim pra cá. Estou dando a volta com meus arqueiros também, né, para pegar os caras com as flechinhas pela lateral aqui. Celestial General está experimentando! Ordem, balance! Está fechado! Ele está com o macho que não está dando muita diferença. Vamos nessa aqui então. Mas o outro já está cor para cor. Os caras vêm me atrapalhar e é foda, né. Encontre em ordem, traz harmonia! Me manda no Discord. Você está no Discord? É que as vezes tem uns caras aleatórios e manda o link aí, pode ser visto ou deixa bloqueado. Celestial General! Devote em torno! Não dá pra fazer um café! Colocar proveitivo! Apoio o valoramento! Apoio! 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 de vitória. Legal, gostei. Isso é bom, porque às vezes eu gosto de pegar isso aqui só pra tirar esse move dos caras, né? Gostei, gostei dessa mudança, eu não tinha visto. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Essa era minha frente, eu queria dar flanqueada lá, cara chata, velho. Apenas como um! Arteiros! Isso nos ameaça! Arte como um! Fica para trás olhando. Bota, Bolchapim! Traz os Dragões! Pedra-se, Archer! Desenvolvido! Imediatamente! Traz os Dragões! Estratégia decisiva! Artista do Peixoto! Para o Emperor! Cavalry! O Celestial Faithful! Peixoto Archer! O Celestial Faithful! Desenvolvido meus Ancestors! Cavalry! Cavalry! Archer! Celestial Paths! Clique em frente! Diez! Todo o que eu quero, amigos. Marmonious Morph! Celestial Paths! Plicação! Valid! A CIDADE NO BRASIL 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 Stone and steel! Nigga Cochrane! Cavalry, guiado pelos Ancestors! Forças! Armonious Rock! Sexta-se! General Celestial! Cavalry! Shenyang Senza! A gente faz a doer, hein? Vim, vá! Vim, vá! Vim! Vim! Vim, vá! Vim! A outra! Vim, vá! Ascestors, Gsubes, Vou pegar esse ponto pra assumir essa barricada. Rápido! Eu não vou pagar para você vencer! Chave-se-as! A espelha da direção é sobre o poder, Me denti o projeto! Temos uma briga na moral e parece que ele não está indo pra lugar nenhum. Mas a gente está ganhando! Muitas são caídas! Só vê a quantidade no meio deles está caindo tão rápido aí, por que o nosso demora. Peasant Spearman! Por Celestio... Peasant Archers! Whatever is required! Peasant Spearman! Attack in unison! For Cathy! Dagon's Commander! Cavalry! Postman! Cavalry! For the Moon Dragon! Long Spearman! Parece que perdeu o olho! Vem passou a espada perto ali, né? Vai aqui! Eles vão morrer! O Celestial! Restore ordem! Nós abençamos os inimigos! A batalha é fantástica! O Celestial! Olha! Ele está até o inimigo! Ele está mais fácil! Ele está brincando de se esconder com a barricada! Não precisa fazer nada! O Flávio! Ele está mais fácil! É só vocês desistirem, gente, que acaba. Eu vou levar o futebol ainda, viu? Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Fierce! E os homens, As escolas e as espelhas. Sente como um! Tente pegar um ponto de novo pra tirar essas barricadas daqui. Pela ação dos dragões! Grande harmonia! Shenyang Espanyol! Quintena, Empire! Spears! Acho que vou pegar esse cara aqui agora. Você tá brigando de ficar Caetano aí? Foge agora aí, Malandro! Quero ver! Quero ver! Pesant horseman! Soldado líder! O Sinistro! O Sinistro! Pesant horseman! Os Ancestors da Cree! Cavalry! Guiado por Ancestors! Os Ancestors da Cree! Fala de força! Eu vejo o caminho! A parte do cavalo tinha entrado dentro da parede. Mas o Um. Ahinando! Apoio! 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 Muitos! Coqueiro! Pesanço de Peixão! Sengang Spenkel! Quem vai ganhar? Marcial Might! Por mais 2 habilidades para ser, eu pedi o Liberador de Pombos General Celestial Humildade em todas as coisas Agora a gente vai buffar Acho que infantaria Com isso, eu diria mais efetivamente Você Fique isso Fique isso Fique isso Lider de homens Tirante decide Fique, por favor Por honra, não fé Só vai perder o Ogro Tira suas linhas, senhor Fique vigilante Evite o embusco General Temos tesouros Espoilos de guerra Você Há Há Méridos Drogão Drogão General Celestial O Zatan ainda está vindo aqui? Zatan, Zatan, separe, viu? Estou vendo você se aproximando, rapaz O general O Jornal Deve ser o Jornal O Jornal Seu magia é do... É de qualquer coisa, hein? O Leger A pessoa é magia do... A pessoa é magia do... Yang, né? Na verdade de céus Tá bom É uma das melhores escolas Eu creio O amor do dragão está em dúvida. O amor do dragão está em dúvida. Os rios de Katai são as veias do Império. Todos os dias as embarcações navegam por eles, transportando pessoas e cargas aos portos. Renda gerada mais 300, crescimento mais 20. O amor do dragão está em dúvida. Porto do Império! Se não transformar essa cidade aqui em Fortaleza Então, 4 metais é o negócio que eu estou falando aqui de fazer a cidade de Fortaleza É o único que custa exatamente 4 Aqui em cima é o X-Lab, está pedindo bastante ali O Rex Watch não está prestes a ser atacada, o Ei-Shin está Enquanto o pastor, deixa eu ouvir um áudio aqui rapidinho Vamos falar francamente, longe da guerra 2 armas em frente O que ela está fazendo do outro lado da muralha? Está tudo pegando fogo do lado de cá Ah, saca as armas né A grandeza OK Vá lá Se está aqui agora A liberdade statements Não formos os sucios Demanda-se por aqui e vim pra cá Mestre das meteorias ganhou Oエ cameras Aqui... Primeiro entre os guerreiros. General do hoste Celestial. Dragões... Os artigos ainda serão meus. Agora o bagulho vai ficar louco. Você pode colocar aqui o valor de venda de carga. Um instrumento de grande eficiência. O armamento dos dragões. Eu vou pegar a primeira vista. É o melhor. Rexwatch precisa de guarnição. Minas de ouro. Ao descobrir uma camada de ouro substancial, a mina precisa de fortificações contra outros caça-tesouros. Serve! Tava a graça! Os novices lojais são melhores que os veteranos incertados. Eu tenho que manter as nossas forças em equilíbrio. Eu preciso manter as forças em equilíbrio. Domador de animais exóticos. A obtenção de fauna exótica para coleções particulares é um mercado bem consolidado. Os curiosos sempre pagam para ver esses animais. Renda gerada a mais 100, produção de animais exóticos, 20 jaulas. Eu sou o Emperor. O serviço é o cargo de cada Catéu. Que isso, hein? Aí tem coragem, hein? Begando por merda seria acreditável. Hum, não. Eu acho que eu vi ali que a Miawing recomerou um portão. Bandeira da Imperatriz Lunar A Imperatriz Lunar segue convenções próprias Dentre elas A mais importante é a habilidade de passar despercebida Quando assim deseja E vou despreitar para a unidade designada Graça de Kwai In A Imperatriz Lunar ama todos os filhos de Katai Mas tem maior apreço pelos que são mais fiéis Aos ventos elementais das sombras e dos espíritos Com atenção menos 10% para a unidade In Ok, já derroto você Zatan, segura Mais buff para os camponeses? Por que não? Tá em guerra até com o Albrecht Acho que eu poderia tentar fazer a batalha de busca dele Eu só não sei como é que é, se é muito difícil Provavelmente é muito difícil Mas dá pra gente tentar E a espadinha dele ajudaria bastante Nessa altura do jogo Aparentemente é contra a Katai mesmo Vamos ver aqui como é que é Os grandes têm voltado ao seu barco E revelaram a raça dos pocos de nossa terra O próximo Vão ser Vão ser Vão ser Vão ser Vão ser Nhança E Vão ser Vão ser Vão ser as Eu não sei por que a voz que é tão baixa, velho. E então, o Axe Executioner vem para o Dino. Uma vez que ele tenha falado, a Harmony será restaurada para o Gran Cagnon. O Dino Celestial! 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 Ah, já artilharia, viu? Ataques traidores catahianos! Estou indo, jogo! Já ficou bem óbvio que eu tenho que matá-los. Peguei mais uma argilharia. Só pra fazer um adendo aqui, que eu falei que não faz sentido ele ter um alquimista auxiliando ali no começo da batalha, da campanha, sendo que ele repudia a alquimia, e aí a batalha de busca realmente confirmou o que eu acabei de falar, não faz sentido ele ter alquimista. Ele repudia. Depois eu vou tirar esse alquimista do exército aí. Os epestelas surgiram para reforçar os traidores. Que venham, que venham! Que venham, que venham! Que venham, que venham! 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 Um after hanem! Alquimista aqui também já foi Uma coorte de grandes impuros Caralho, velho, calma Jogo, ou, alô, alô Alô, é bug, hein Ih, eu tenho o globo dourado Eita Achei que tava com as magias do Ah, é só um Achei que tava com as magias do Reino do Caos Seria bom Seria bom O perverso O perverso príncipe e o demônio de nerdo surgiu Gente, calma Calma Meu Deus, cara Eu não batei nem o primeiro reforço ainda Essa aqui já era Ai Primeiro ataque da espinha Primeiro ataque da espinha Essa é minha trajeta O perverso Como sempre Para as magias do caos Nathang O perverso príncipe Veem Não rider Não tem mais Mantire Na Claro Descubrim Para as magiasads Descubrim No Ou Primeiro ataque Descubrim P Je명 Pan Colocando como um! Reposicionando! Defendentes dos cafés! Genkluor! Aipen! O Zor! Nunca concorda! Pode matar o grandinho Kuro aí... O resto eu resolvo depois... Vou acertar o meu cometa, dá licença... Ah, o cara acertou duas vezes... Acertou 3 e vou embora... O Zor! 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 A informação! O Zor! O Zor! O Zor! O Zor! O Zor! Fui feliz! Ele bloqueou de novo, né? Saiu o grito e o cara nunca mais quer. É, desgraçável. F***, eu peguei a tempestade de magma agora. F***, eu peguei a tempestade de magma agora. Muita alquimista. Nunca se conquistar! A movida virada como o vento. Dragão, guarda! Pronte em ordem de rank! A vaga! F***, f***! F***, f***! O que é o que é o que é o que é? Você enfrenta o verdadeiro dragão, mortais? Quail! Cai, 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 cai! Não caiu ainda? Caraca, o bicho é muito brabo Ai! Caraca, o vento é o vento! Por que não me enganharia a luz? Porque seus voos estão dentro da sua vista! Legenda por Sônia Ruberti